Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem um sinal Um sinal de que quem quiser ouvir boa música no dia 9 de agosto, quarta-feira, deve ir ao Glaucio Rocha ver o show do meu querido amigo Jonas Revoada Acústica Participações de Paulo Simões e Ana Vilela Ambos têm trens famosos que vão ser apresentados nessa noite E os ingressos? De graça, com um quilo de alimento para ajudar nossos irmãozinhos Pegue seu ingresso no Simpla e vamos curtir essa noite que vai ser linda